Por que que vai aparecer algumas células mais jovens no hemograma? A gente tá num clima aí quase que de Copa do Mundo, né? Nesse clima, vou lembrar, sim, sobre o time de futebol, tem lá 11 jogadores em campo jogando. Vamos supor que a seleção brasileira tá lá jogando, e vou já explicar o que que tem a ver a seleção brasileira com o hemograma, com a análise do hemograma, tá? E lá na seleção brasileira tem o Neymar jogando, né? Quando o Neymar se acidenta, ainda bem que a gente tem uma reserva, né? Um banco de reserva lá, e aí quando o Neymar sai do jogo, o banco de reserva começa a entrar em campo pra poder jogar. Vai jogando um, dois, três jogadores pra poder suprir a necessidade que aquele campo tem. E é assim que acontece também com o eritroblasto. O eritroblasto, ele vai aparecer quando a gente tem um processo hemolítico, ou seja, quando tem destruição excessiva de hemácias, ou quando eu tenho perda aguda de sangue, quando eu tenho várias hemácias que estão perdendo ali no campo, ou seja, na corrente sanguínea. Então aqui no sangue vai estar sendo destruído hemácias. Então a medula óssea, que é a nossa reserva de hemácias, vai acabar jogando várias reservas ali de hemácias circulando. E dentre essas hemácias que vão circular, vai estar as hemácias mais jovens, como é o caso do eritroblasto. Então lá no campo tá lá o Neymar correndo, se fraturou e vai entrar uma reserva. E é isso que acontece. Lá no campo, lá no sangue aqui periférico, tá circulando as hemácias, elas são hemolizadas, elas são destruídas. Então essas hemácias, elas acabam sendo lisadas, sendo eliminadas. E a gente precisa repor. Pra repor essa hemácia, o que eu vou fazer? Eu pego a hemácia que tá em reserva, que é o eritroblasto. Então a analogia é essa.